Foi realizada no Salão Nobre da Santa Casa uma eleição para escolher o Conselho de Administração, a Comissão Ética e a Diretoria Executiva. O Conselho tem 40 membros e 26 suplentes e permanecerá como presidente do Conselho de Administração, Paulo Valim. A nossa expectativa é de 2015 que haja realmente o reajuste dos seus, porque com ele nós vamos suprir toda a necessidade da população. E a Comissão de Administração, junto com a Diretoria Executiva, com certeza em 2015, o aspecto de Santa Casa será outro e já não vamos ter uma dívida imensa como nós temos hoje. A dívida real da Santa Casa de Barretos é de 47 milhões de reais. Valim falou das providências que o Conselho e a Diretoria pretendem tomarem para diminuir esta dívida. Nós viemos fazendo eventos, hoje nós usamos os eventos para os investimentos da Santa Casa. Aumento da UTI, vamos melhorar a pediatria, mudarmos. Já fizemos um novo local para o setor administrativo. A gente vem fazendo os investimentos. Logo, logo que acabaram esses investimentos, começa a sobrar dinheiro e nós vamos pagando. Com a ajuda da população e do poder público, a gente vem pagando todas as outras dívidas. A Comissão de Ética foi formada por quatro membros, A diretoria executiva terá como provedor Renato Peguin, vice-provedor Giovanni Barrotti, diretor secretário André Mendes Camilo, diretor financeiro José Carlos Firmino Silva, diretor jurídico Marcelo Flose de Oliveira, diretor social Luiz Paulo Vieira, diretor de captação de recursos Edson Zatiti, diretor de relações públicas Andraus de Araújo Lima, diretor de planejamento estratégico Renato Reis, diretor de patrimônio Alcino Bada Neto e diretor do plano de saúde Claudiné Roberto Pereira. Legenda Adriana Zanotto